Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia, assim que se acordar, não esqueçam de invocar o nome do senhor. Quanto mais nós invocarmos, mais salvos nós estamos sendo e transferido também para a esfera celestial. Então, vamos invocar o nome do senhor. Ó senhor Jesus, ó senhor Jesus, ó senhor Jesus, invoque amados, invoque amadas, esse nome é que nos dá força para prosseguirmos na caminhada tão árdua, mas que vale a pena, porque vai nos levar ao reino de Deus. Então, eu e vocês prezamos a cada momento está invocando o nome do nosso senhor. Creu amados, creu amadas, que esse nome pode nos levar a reinar com Cristo, louvado seja Deus. E depois que invocarmos, sentirmos a presença de Deus, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar para mim e vocês a sua necessidade. Amém? Louvado seja Deus. Isso é através de mim e vocês. Então, é bom eu e vocês estar aberto a abrir para ler a sua palavra. E hoje é vinte e seis de março. Deuteronômio cinco e seis, Lucas sete, um ao trinta e cinco, Salmo sessenta e oito, dezenove ao trinta e cinco e provérbios onze, vinte e nove e trinta. Leão com calma, dependendo do Espírito, porque só é através do Espírito que nós podemos ter revelação da palavra de Deus, louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, aqui em provérbio, que ele pede para nós lermos em provérbio onze, onze, vinte e nove ao trinta e um, esses dois versículos são, esses versículos são bem desfrutados. Ele diz assim, o trinta, ele diz assim pra mim e vocês, de encorajamento, pra nós prosseguirmos com o senhor. O fruto da justiça é árvore de vida e o que, olha, e o que ganha almas é sábio. Estão entendendo, né, Santos? Aqueles que ganham alma diante de Deus é sábio, porque tem o fruto da justiça e o fruto da justiça é vida e o trinta e um ele compete. Se o justo é punido, tá vendo? Na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Portanto, amados e amadas irmãs, nós não podemos perder mais tempo. Vamos sempre estar do lado do senhor. Mesmo nós sendo justos, nós vamos ser punidos. Ó, senhor Jesus, graças a Deus. E Deus sempre tá nos disciplinando, né, gente? Louvado seja Deus. E terminamos aqui a a leitura da palavra. Aí nós podemos complementar também com o nosso alimento diário. O alimento diário, volume seis, né? E tem a série cujo título é Deus nos chama para o seu reino e glória. Lembre-se bem, Deus tá chamando todos os dias, eu e vocês, pra o reino e glória Deus. Agora, é preciso eu e vocês, está atentos, vigilantes e aberto ao senhor. Louvado seja Deus. E o título geral é, afinal, o que detém o anticristo? Aqui é uma pergunta. O que detém o anticristo? Aos pouquinho, Deus tá nos revelando, tá bem? Louvado seja Deus. E o irmão Pedro, graças a Deus, na luz de Deus, tá, graças a Deus, mais e mais, explicando aqui no alimento diário, o que detém o anticristo. E hoje, graças a Deus, é sexta-feira, graças a Deus, o título da semana é perseverando como Terebim e com o carvalho. Não precisa mais dizer sobre essas duas árvores, vocês já sabem o significado dessas duas árvores, Terebim e carvalho. Lê com oração, é Romanos, né, cinco, três ao quatro, parte B, que diz a tribulação produz perseverança e a perseverança é experiência e a experiência é esperança. Portanto, aqui já diz tudo. É preciso haver tribulação. quando há tribulação, produz perseverança. Quanto mais tribulação em nossas vidas, mais nós podemos ser perseverantes. Aí, com certeza, amados e amadas irmãs, além de nós sermos perseverantes, Deus tá nos aprovando, amém? Louvado seja Deus, porque tem as experiências, né? Aí tem a verdadeira esperança que é o próprio Senhor. Louvado seja Deus. E hoje vai falar sobre a tribulação produz esperança, né? Perseverança, aliás, né? Que tá bem desfrutante. Graças ao Senhor. Eh, a leitura bíblica, eu me esqueci de dizer a vocês, é a primeira penda um ao sete, um ao sete, graças a Deus. E aqui, eu vou ler aqui, dou três, pra os irmãos ficarem mais bem desfrutados. Diz assim, falando sobre a ressurreição de graça, né? Aí diz, bendito o Deus, bendito o Deus Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, tá vendo? Que essa viva esperança, o Senhor, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentro dos mortos. Graças a Deus. Ele dispara uma herança incorruptível. Graças a Deus. Sem marca, inacessível, reservada nos céus para vós. Portanto, Deus tá reservando pra nós, nos céus, uma herança. Lembre-se disso, gente. Ele diz, que sois guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, para salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Olha, último tempo, ouçam bem, último tempo. Agora, o livro de Apocalipse. Nisso, eu jutar, embora, ó, embora, no presente, por breve tempo, breve tempo, se necessário, sejais conquistado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundo em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, portanto, amados e amados irmãs. Deus, ele vai dar uma herança minha a vocês. Agora, é preciso nós perseverarmos. Louvado seja Deus. Graças ao Senhor. E o são cinco parágrafos, bem desfrutando, tem algumas pepitas também, bem desfrutável. O primeiro diz assim, por meio da fé, a verdade que é o próprio Deus chegou a nós, graças a Deus. E assim recebemos os elementos divino que nos habilitam a cuidar das pessoas. Só esse pequeno trechinho aqui, amado, já dá pra nós sentimos a responsabilidade que eu e vocês temos de cuidar das pessoas, de ir levar a palavra para que elas sejam salvas, não vão para o lavo de fogo. É isso que Deus quer de mim e vocês, salvar pessoas, ter cuidado das pessoas, amém? Louvado seja Deus. Acerca da fé, lemos, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, a esta graça no qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa é a fé subjetiva que adquirimos no ato de crer e possamos a ter acesso, aliás, e passamos a ter acesso à graça de Deus, na qual permanecemos firmes, se continuarmos conectado com ele. Portanto, esse primeiro parágrafo está bem desfrutado, bem desfrutante, aliás. Quando eu e vocês cremos, recebemos a fé subjetiva. Quando nós cremos, aí quando nós começamos a exercitar essa fé, com certeza, ela vai tomar todo o nosso ser. Aí nós temos aquela responsabilidade de cuidar dos irmãos, das pessoas e sempre conectado ao Senhor, graças a Deus. Por isso, é importante, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, e você estarmos sempre conectado ao Senhor, lendo a sua palavra, louvado seja Deus. E diz mais na frente, se pela fé não deixarmos essa conexão cair, a graça no qual estamos firmes, suprirá tudo o que necessitamos até ao final, quando seremos glorificados. Portanto, amados, isso é questão de eu e vocês, existar a nossa fé, para que ela não podemos, para ela não deixar nós cairmos. Aí tem uma frase aqui, bem desfrutante, é a tribulação que produz perseverança, ó Senhor Jesus, mas é por breve tempo como diz Pedro, por isso que amados e amadas irmãs, vamos perseverar até o Senhor voltar. Pode acontecer qualquer coisas na nossas vidas, mas nós temos o Senhor, lembre-se disso, vamos perseverar no Senhor. Olha, querendo ou não, eu querendo ou não, as provações são necessárias para a nossa transformação. É verdade, querendo ou não, as provações, tribulações, tudo vem para nos transformar. Louvado seja Deus. Aí aqui, vou dar um pulo aqui, lá no quarto, o quarto parágrafo, ele diz, falando sobre Pedro, né, o capítulo de Pedro, benito, Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos gerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Dentro os mortos para uma herança incorruptível. Jesus, essa herança, não tem corrupção nessa herança, ela é incorruptível, lembre-se bem, se macla, inacessível, reservada no céu para vós um. Eu sou esguardado pelo poder de Deus mediante a fé. Olha, ele diz assim, nessa posição temos a fé, o amor e a esperança e, no fim, ganharemos uma herança sem mácula, inacessível, reservada no céu para nós. Contudo, para chegar a esse estágio, precisamos de, olha, revelação, revelação no versículo seguinte, se necessário, sejais contristados por várias provações. Aí ele diz, as provações são necessárias para a mudança de um estágio original para o outro. Verdade. É preciso nós amadurecermos. Então, hoje Deus está querendo um estágio, né? Não é o, aliás, o estado, não é o estágio. Mas mesmo assim, é bom nós avançarmos mais, para que chegamos também esse estágio. No versículo está registrado e é necessário, se necessário, indicando que Deus não manda, olha, não manda provação se não for necessário. Tá vendo? Mesmo o senhor mandando essa, essas provação, pra mim e vocês, ele só manda se não for necessário. Mas se for necessário, Deus manda. Então, e vocês temos que estar atento. O que Deus manda pra mim e vocês. Amém? Louvado seja Deus. E por fim, eu vou ler aqui no quinto, ele diz assim, é, esse trechinho aqui é muito bom, no fimzinho ele diz assim. Vemos que a nossa fé tem um valor e esse valor depende de sua pureza. Quanto mais o ouro é apurado pelo fogo, mais a impureza são retiradas e mais valiosos eles se tornam, né? Quanto mais tribulações nas nossas vidas, se eu e vocês perseverarmos, mais estamos sendo transformados. E é como o ouro, vai sendo apurado, vai ficando do jeito que Deus quer, eu e vocês. Amém? Louvado seja Deus. Aí ele diz, semelhantemente, quanto mais nossa fé for refinada pelas experiências de sofrimento, mais valiosa se tornará, tá vendo? Aí lá na frente diz, o que aumenta o valor de nossa fé é a pureza proveniente de refinado do fogo, do refinado do fogo, que o valor, tá vendo? O valor da nossa fé é muito importante, por isso que é bom nós deixarmos o senhor trabalhar, pra que essa nossa fé possa transbordar para a alma, para a transformação da nossa alma. Aí ele diz, as tribulações são esse fogo que elimina de nós as coisas naturais e impuras, tornando nossa fé mais especial do que o ouro. Ó Senhor Jesus, vem nas tribulações, faz-nos transformar, elas é quem faz o fogo, eliminar as coisas naturais. Eu e vocês ainda temos muita, né? Pois não rejeitemos as tribulações, que o senhor nos faça perseverando nessa questão. Por isso, eu e vocês precisamos estar sempre conectados ao seu, pra que possamos suportar essas tribulações. E digo a vocês, amados e amados irmãs, em Cristo Jesus. Todos nós hoje estamos passando por muitas tribulações, é pra apurar o valor da nossa fé. Lembre-se disso, porque Deus sempre está conosco, creia que Deus está conosco, amém? Louvá-se a Deus, portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus. Vamos perseverar, pra que o senhor possa produzir em mim, vocês, mais fé, mais fé, amém? Louvado seja Deus. Tenha hoje um bom dia na presença de Deus, mas lembrando, ele é Deus e pode todas as coisas, principalmente, nos transformar. E lembre-se, é através da nossa fé subjetiva, eu e vocês podemos chegar ao reino de Deus. É só exercitarmos, amém? Louvado seja Deus. Sim! Amém. 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 Amém.